Queridos irmãos e irmãs, estimados paroquianos da Paróquia Santo Antônio de Juazeiro, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Eu sou o Diácono Danilo, Diácono Transitório, fui ordenado recentemente, no último dia 4 de agosto, e é com grande alegria que eu venho falar para vocês a respeito da vocação ao sacerdócio. Esta vocação tão belíssima no seio da Igreja. A vocação ao sacerdócio é um chamado, é o Senhor que nos chama. Ele faz um convite, ele faz um apelo. Lá no Evangelho nós encontramos esse apelo quando ele diz, a merce é grande, poucos são os operários. A merce é grande, ainda falta trabalhadores na minha vinha. Ainda falta quem, de fato, aposte a sua vida na minha vida. Essas são as palavras de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos convida a darmos um sim. O sim é uma vocação específica, porque todos nós somos vocacionados. Mas essa vocação específica que a que eu me refiro é o sacerdócio. E a vocação ao sacerdócio que o Senhor nos convida é configurar a nossa vida, a vida dele. A vida do Cristo, Mestre, do Bom Pastor. Daquele que é capaz de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro dos mais necessitados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a vocação ao sacerdócio está centrada justamente na pessoa do Cristo, Mestre, do Cristo Bom Pastor, mas também do Cristo Sofridor. Num Cristo que se compadece, num Cristo que está preocupado com os menos favorecidos. Esta também é a missão do diácono. Vivendo agora já os primeiros dias como diácono, para mim não mudou muita coisa. Porque, como eu dizia, este chamado, o Senhor espera de nós um sim. E este sim deve ser diário. Por isso que eu não vi e não vejo a ordenação como um ponto de chegada, mas sim como um ponto de partida. Porque no momento da ordenação diaconal, eu fui revestido com o avental da caridade. E este avental jamais eu posso retirar da minha missão. Jamais pode ser retirado da minha vida. Por isso que este avental que eu recebi na ordenação diaconal, ele deve permanecer até os últimos dias da minha vida. Porque no momento da ordenação diaconal, ali eu fui configurado para levar adiante a boa nova, para visitar os doentes, para anunciar um reino de justiça, de paz e de amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esta vocação específica ao sacerdócio que eu me dirijo, agora, é para dizer, principalmente aos jovens, vale a pena, vale a pena apostar os nossos dias, os nossos anos, a nossa vida, a vida de Jesus. Configurar os nossos passos aos passos de Jesus. Então, você, querido jovem, que ainda sente o seu coração arder, escute a voz do Senhor. Mas se você ainda sente dúvidas, tem medo, converse com o seu parco. Tenha uma conversa, de fato, uma conversa amigável. Tire as suas dúvidas. Mas, acima de tudo, vale a pena fazer uma experiência mais próxima. Uma experiência mais íntima com o Senhor. Então, escute a voz do Senhor. Escute este apelo. A Méssia é grande. Poucos são os operários. Que o Deus da vida, o Deus da esperança, nos abençoe. Hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.